O prazo que ele se deu, que o próprio PMDB estipulou para uma definição seria hoje, dia 30 de abril. Evidentemente que a partir de amanhã, 1º de maio, como é feriado, já a partir da sexta-feira, a partir do dia 2 de janeiro, nós estamos livres para negociar com qualquer outro partido. Evidentemente que já sentimos o desejo e a vontade de outros partidos fazerem parte dessa coligação que nós vamos formar já a partir do próximo dia 2 de maio. No primeiro momento nós não podemos divulgar os nomes porque ainda estamos em negociação, mas eu posso assegurar que são vários partidos que têm interesse. E é um sentimento, não somente do povo da capital, mas de grande parte da população do estado do Ceará, do interior inteiro, é que o Eunício é aquele que no momento reúne as melhores condições para disputar o governo do estado do Ceará. A parceria foi boa enquanto durou. Agora, já que não é possível que os integrantes do próximo também tenham interesse em permanecer no governo disputando essas eleições, nós vamos para as urnas, pode ser que a gente se encontre no segundo turno, se houver, ou que quem sabe o Eunício possa ser eleito logo no primeiro turno.